O Supremo Tribunal Federal vai decidir se instituições de serviço social no país são obrigadas a contratar os empregados por meio de concurso público. O recurso foi proposto pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás. O Ministério Público do Trabalho pede que entidades de serviço social autônomo contratem seus funcionários através de concurso público. A necessidade ou não de processos seletivos será examinada pelo Supremo Tribunal Federal. Foi reconhecida a repercussão geral da ação. O processo teve início como ação civil pública, ajuizada na Justiça do Trabalho de Goiás. O objetivo era fazer com que o serviço social de transporte deixasse de realizar processos seletivos internos e que a abertura de vagas fosse publicada. Para o Ministério Público, as entidades de serviço social autônomo utilizam-se de recursos públicos e, por isso, devem preencher as vagas por meio de critérios objetivos de avaliação teórica e prática. O recurso foi julgado improcedente pelo TRT de Goiás e pelo Tribunal Superior do Trabalho. A quinta turma do TST entendeu que a seleção, através de concurso público, abrange somente entes integrantes da administração pública, o que não é o caso do SESTE. Como foi rejeitado pelo TST, o processo chegou ao STF a partir da reiteração do Ministério Público do Trabalho sobre a necessidade de realizar processos seletivos. E para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora aqui no estúdio da TV Justiça com a consultora jurídica Gisele Dantas. Muito boa tarde, Gisele. Tudo bem? Tudo bem, Paulo. Qual a finalidade dessas entidades? Elas são criadas com qual objetivo? Paulo, essas são as chamadas entidades paraestatais. Elas compõem o denominado Sistema S, Serviços Sociais Autônomos. Elas são criadas por meio de lei, mas são pessoas jurídicas de direito privado, não têm fins lucrativos e elas desempenham atividades, atuam como se fosse ao lado do Estado. Elas desempenham atividades de interesse público, mas que não são exclusivas do poder público. Então, elas acabam desempenhando, auxiliando atividades ligadas a determinadas categorias profissionais. Então, é nesse sentido que essas entidades são criadas. Está certo. E com relação ao Ministério Público do Trabalho, quer que as regras do concurso, porque essas regras do concurso público, mas com relação à entidade paraestatal, o que ela quer com isso? Ela quer realmente ter o direito de permanecer se utilizando de um sistema simplificado de seleção. Aquele feito por meio de entrevista pessoal, por meio de dinâmica de grupo e até avaliação psicológica. Entende que essa regra do concurso público prevista na Constituição Federal se aplica apenas para a administração pública. E por não integrar nem a administração pública direta, nem a administração pública indireta, estaria então desobrigada de ter que se ver obrigada a cumprir a regra do concurso público. Então, defendem a manutenção da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que também entendeu pela possibilidade de um processo seletivo simplificado. E na visão do Ministério Público, quais seriam as violações constitucionais? Paulo, o Ministério Público aponta no recurso extraordinário a ofensa ao princípio da publicidade, da moralidade, da eficiência e até mesmo da legalidade. Para o Ministério Público do Trabalho, o cidadão tem o direito de participar de um processo seletivo, objetivo, impessoal. E que, neste caso, aquelas pessoas que tivessem interesse de integrar, fazer parte do quadro pessoal dessas entidades, até pelo fato dessas entidades serem fomentadas pelo poder público, porque elas recebem as contribuições para estatais, para fiscais, haveria então a necessidade de que esse processo seletivo fosse um processo seletivo público, um processo seletivo que obedecesse às regras daquilo que a Constituição Federal estabelece. Então, por essa razão, o Ministério Público do Trabalho, ele pede que o Supremo Tribunal Federal analise esse recurso extraordinário e, na visão do Ministério Público do Trabalho, haveria necessidade de concurso público nesses casos. Pois é, agora rapidinho para a gente concluir. O caso, então, vai chegar no Supremo e aí qual é a previsão de se terminar isso um tempo óbvio? Na verdade, o caso já chegou no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal entendeu que há, inclusive, a repercussão geral. Ou seja, o que se discute nesse recurso extraordinário, ele não só interessa aquelas pessoas que estão no processo, mas há um número infinito de outros interessados. Por essa razão, a decisão que o Supremo Tribunal Federal tomar, isso será feito pelo Plenário da Suprema Corte e da Vale, pela todos os demais casos semelhantes. Tá certo. Gisele, muito obrigado mais uma vez por sua participação aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço.